E aí galera, eu sou a Gisele, sou a Línea Mendedora do Grupo Esmeraldo e vim mostrar pra vocês esse kit aqui de Freezer Line, olha que chique, elas são peças que tem uma tecnologia que se chama Color Control, que reduz manchas de molhos e corantes, então gente, essas peças aqui são ideais pra gente, né, a gente tem que ficar se preocupando, elas vão no congelador, tá? O que é legal delas? Vocês podem ver que elas são meio afuniladinhas, por quê? Quando se coloca uma do lado da outra, elas não encaixam, então o que acontece? A refrigeração passa entre elas, tá? Aqui embaixo lá tem também, olha, o detalhezinho que ele é meio côncavo, acho que é assim que fala, né, que aí a refrigeração passa por baixo também, não é só detalhe da peça, tem esse, esse aqui é detalhe, olha os flocos, não sei se vocês vão conseguir enxergar os floquinhos de neve, mas todas essas peças tem uns floquinhos de neve que eu tô brincando que parece aquelas, aqueles do Frozen, né? Então, olha só, esse kit ele é composto por uma de 2.5, uma unidade de 1.1 litro e mais uma unidade de 450 ml, tá? Então esse kit aqui eu vou receber ele pra venda, se vocês quiserem comprar, entrem em contato comigo, porque a gente negocia valores, eu não vi valores ainda, tá joia? Então esse kit maravilhoso aqui está disponível pra venda, se você gostou dele, me chamem, 19-963-788-54, lembrando que eu sou a Gisele, sou a linda empreendedora do Grupo Esmeralda, sou da cidade americana, se você quiser cadastrar, comprar, entra em contato comigo, belezinha? Então, beijo da Gi, se gostou curta, compartilha e se inscreva no nosso canal, tchau, tchau!